A UNIFETV completa dois anos de vida e no mês de aniversário e adiante, o presente é para si. Uma grelha renovada com novos conteúdos que vão enriquecer ainda mais o seu canal de eleição. Superbook. Os mais pequenos vão ter a oportunidade de assistir a três temporadas desta série de animação com mensagens de ensinamento, histórias bíblicas como a de Gideão, Neemias, a história emocionante do amigo de Jesus, Lázaro e a história do rei Salomão. The Chosen. Não uma, não duas, mas quatro temporadas desta produção imperdível. Episódios carregados de drama, de suspense, momentos que vão ser a escolha certa para conhecer mais sobre a figura histórica de Jesus. E estamos apenas a levantar o véu das novidades e o entretenimento será uma forte aposta. A ela se junta a série Quando o Chama ao Coração. Conta a história de uma jovem professora que tinha tudo, um luxo, até que seguiu o seu coração e tudo mudou. As histórias não vão faltar nesta novíssima grelha de programação e conteúdos. Os programas a que já está habituado vão continuar, mas com muitas novidades à mistura. Unife TV, há dois anos, a fazer parte da sua família.